Tipo as mesmas compras Já aumentou pra caralho Esse bagulho A faraó tem filho? Não Será que dá tempo vei We got these boys Me bate Oh Que play velho Que play velho Que play velho Que play meus amigos Well play guys Well play mano Que play velho 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 Nossa Ele me perdeu muito raro de graça deus Achei que seria meu fim Que play velho 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 Ah achei que eu ia cair aqui mano Ia morrer Ele achou que eu ia pra janela Passado Cadê o suco socorro Linha É É O Noede O Noede Da Gata não é isso merda eu vou abrir cara eu vou dropar dropa eu tenho que abrir esse portão aqui nossa, a Bill não está 9x9 mas está quase não, Bill, era só ter aberto nossa, a Helse, abre abre, abre, abre aqui, 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 abre, abre nice ah, ele é inteligente ele é inteligente, ele sabia que eu saía are you trying to make me angry nossa, por que o Bill não foi para o outro portão, velho ah, mas aí o Esker também fez a boa já daí, Bill oh, shit que? 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 por que ele ficou tanto tempestunado? ah, ele tem pentimento o que? o que? ele foi laranja, deixa o stun mais devagar não é possível acho que eu vou ter que matar o Bill, mano não, nem preciso eu ia matar o Bill para eu conseguir salvar o a gente tirou nos totens para counterar o noede o cara tem pentimento ele tem scorer também ele botou outro pentimento não é possível o cara é inteligente, mano em quantas horas? TBD? 8 mil acho que são só esses três pentimentos o cara é que eu não foco? sai dele nice, velho terceiro save, mano bora eu não sei se eu estava correndo para porra nossa chegou o esquadrão aqui, mano você é louco only great, tafora é only great para você, meu mano only great para você, meu mano only great honning movements honning movements honning, honning honning movements olhei honning movements ó a walk do Trapper honning movements não tomo nada, Trapper não tomo nada, cara eu estou na sua mente, cara eu estou na sua mente eu estou na sua mente, Trapper eu estou na sua mente, cara honning movements honning movements honning movements honning movements live ainda Ai, errei o sustinho, mano Ah, não fiz muito cedo E aí, galo, fai Olha o cara usando o All Hack na Troll Vamos, galera, o Double Save da Affliction O soco trava, o Tafara toma cash Ué, o Tafara salva sozinho Nossa, sprint gamer Eu não saio, se eu não saio Tive que sair, Bill, desculpa E aí E aí E aí E aí E aí E aí